Eita, começando essa quinta-feira, meu amigo! É! Dia 2 de janeiro de 2020, muito bom dia pra você! Muito bom dia, Manaus! Muito bom dia, meu estado, Amazonas! Olha só como... O que é que tá lá com a gente, hein? Tem que tá no centro da cidade! É o meu querido Carlinhos! Ô, Carlinhos, feliz ano novo pra você, meu príncipe! Cadê? A gente pode trazer imagens de novo lá do centro de Manaus, minha diretora? Olha só que imagem bacana, lá do centro da cidade, acho que é 7 de setembro aí, né? 7 de setembro, lá no centro de Manaus, imagens ao vivo nesta quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2020! 24 graus de temperatura, tá marcando o termômetro lá no centro da cidade! E desde já quero agradecer aqui a sua audiência, o seu carinho! Fica com a gente nesse ano de 2020, porque tem muita surpresa! Hoje estou de volta, quero agradecer a minha querida Bárbara, que me substituiu nesse dia 1º de janeiro, né? Mas hoje, dia 2, tudo voltou normal! Inclusive, minha diretora, agências bancárias também já estão abertas, várias repartições trabalhando normalmente! Previsão pro tempo de hoje? A mínima é de 22 graus e a máxima é de 30 graus! Segundo o Climatempo, a previsão é de sol, porém, terão aí aumentos de nuvens durante a manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite! Então, se prepara, meu amigo! Se prepara, saia com a sua capinha, com o seu guarda-chuva! O céu no centro da cidade tá bonito, hein? Tá um pouco nublado, mas tá bonito, tá bonito! Já já a gente fala do trânsito com a Bárbara Mitoso, hein? Muito obrigado! Vem comigo, ó! Vem pra cá! Vem pra cá, Marquinho, porque eu quero a sua participação hoje no nosso WhatsApp! É o 993276649! 993276649! Inclusive, sua participação também no Facebook, né? Nós estamos ao vivo, é só você colocar lá no Facebook pra buscar TV em Tempo Online! E aí a gente tá passando o programa ao vivo pro mundo inteiro! Se quiser compartilhar, copia o link, manda pros amigos, manda pra quem você quiser pra acompanhar o programa de hoje, que tá, ó, recheado de informação! Muita notícia nas últimas 24 horas! Vem pra cá, Rui, vem comigo aqui, porque o homem te começa falando dos casos de polícia, hein? Agora! Já ia te pedir, Gisiel! Coloca a sirene aí, porque a gente começa a falar dos casos de polícia! O homem, ainda não identificado, foi morto com três facadas e o golpe de perna manca na manhã desta quarta-feira, no bairro Tancredo Neves, na zona leste da cidade. Segundo a polícia, o principal suspeito é um amigo, amigo da onça, né? É um amigo da onça, porque eles estavam bebendo juntos, né? Antes do crime, segundo a polícia. Quem traz os detalhes aqui pra abrir o programa de hoje é o Tarcísio Lime, aqui na tela dos 6 horas. O corpo que aparece nas imagens é de um homem conhecido apenas como Maués. Ele foi morto na primeira manhã do ano, na rua Bernardo Cabral, zona leste da cidade. Segundo a polícia, Maués, que morava aqui nas proximidades do bairro Tancredo Neves, estava acompanhado de um amigo. Eles tiveram uma discussão. Esse amigo e assassino se armou com uma faca e desferiu quatro golpes no corpo do homem. Ainda segundo a polícia, ele apresentava também um golpe de perna manca na cabeça. Maués não resistiu e caiu exatamente aqui nesse ponto, onde veio a óbito. O corpo foi removido pelo IML e o crime será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Obrigado, Tarcísio. Agora, marqueu. Me traz imagem aqui. Me traz imagem. Olha só como foi que ficou a agência bancária da Caixa Econômica Federal do município de Maués. A agência amanheceu desse jeito. O fato assustou várias pessoas que foram até a agência, usaram os serviços do Caixa Eletrônico e também da agência. Você pode ver que a agência estava completamente aí, em várias partes da agência, cobertas de sangue, por todo lado. Uma marca feita na parede, na parede da agência, revela ser de uma criança, segundo as investigações. Ó, você está vendo as imagens aí na parede, na porta. E segundo as investigações que a polícia e o pessoal da agência estão averiguando, é que essa marca aí, ó, de mão, pelo tamanho, é de uma criança. O responsável pela agência foi comunicado e já está aí buscando informações pelas câmeras de segurança, que realmente aconteceu nas últimas horas, para tentar localizar a pessoa ou as pessoas que estiveram na agência. A polícia militar de Maués também esteve no local averiguando a situação, está fazendo buscas na cidade para tentar localizar quem esteve na agência, nas últimas horas e tentar esclarecer o que houve na agência. Uma cena bem macabra, né? Uma cena bem macabra. Imagina você chegar numa agência, passar para tirar dinheiro, sacar dinheiro, pagar uma conta e se deparar com uma situação dessa. É realmente uma... Inclusive, o que preocupa e o que assustou mais as pessoas que estiveram na agência foram as marcas dessas mãos aí, ó. As mãos de criança e que, segundo informações, e o pessoal está investigando, investigando, seria de uma criança de aproximadamente 3, 4 anos de idade. É muito pequena essa marca. É muito pequena. Então, isso preocupa, preocupa as autoridades, preocupa a direção da Caixa Econômica Federal lá de Maués. A polícia está investigando e, quem sabe, ainda nesta quinta-feira, a gente traz mais detalhes e mais informações sobre o que aconteceu nessa agência bancária da Caixa Econômica Federal do município de Maués. Agora me traz aqui, ó. Coloca aqui, Marquinho. Ainda falando dos casos de polícia. Olha só o que aconteceu. Um jovem, esse jovem de 22 anos... Pode encher a tela, Marquinho. Um jovem de 22 anos foi preso e, a menor de 15 anos, foi apreendida pelos policiais militares também de Maués, na madrugada de ontem. Eles são acusados de tentar usar notas falsas para comprar bebidas na praça de alimentação da cidade. Quem traz os detalhes aqui na tela dos 6 Horas é o Sebastião Souza. É isso mesmo. No município de Maués, a polícia prendeu uma de Somarim Barata, de 22 anos, e uma de menor. Eles são acusados de usar notas falsas para comprar bebidas na praça de alimentação da cidade. Ambos foram apreendidos e conduzidos à delegacia de Maués para procedimentos cabíveis. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Sebastião, pelas informações. Ó, é o que eu falo, né? Existe criminoso pra tudo. Cara, quer enganar, quer enganar os comerciantes com nota falsa. Aí, meu amigo, o pessoal já tá, já tá, como diz a minha, como diria a minha avó, né? Passado na casca do alho. Tem uma canetinha que identifica, é baratinha a canetinha, os comerciantes usam pra identificar notas falsas. Tem muita nota falsa aí, é, grosseira, né? Que é possível identificar olho nu, mas tem muita nota também, que é praticamente... Igual, igual a uma nota real. Então, é, parabéns à polícia, parabéns aos comerciantes que identificaram rapidamente que esse casal aí estava fazendo, estava cometendo esse crime, e aí a polícia agiu rápido e prendeu o rapaz e a prendeu a menor. Geralmente, menores como essa aí, ó, de 15 anos, caiu lábio de vagabundo como esse, né? Vai porque gosta, porque tem um coração, né? Cheio de amor pra dar, e o vagabundo fica, né? Cantando a menina pra ir na onda dele, e aí ela se deu mal, se deu mal. Então, preste muita atenção, você que é jovem, pra não cair no golpe do amor, indo, ai, vou porque você me ama, né? Muitas vezes vagabundo usa dessa estratégia, certo? Se tu me ama, tu vem comigo. Não vá não, deixa ele se ferrar sozinho. Deixa ele se ferrar sozinho, né? Mas agora ela vai ter que responder, pelo ato infracional aí, eu acredito que é de falsificação, né? Eu acredito que é de falsificação. Coloca aí, GG, porque ontem teve fight. Cadê a música aí, GG? Essa aí, imagens, imagens aí do centro da cidade, hein? Do centro da cidade, com ontem o fight, o couro comeu, a pancadaria comeu solta, foi UFC lá na ponte da Comunidade do Céu, meu amigo. Já, já, vou trazer os detalhes pra você. Não saia daí, eu volto já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho